Tradição Tradição Usufica a diviné Mas foram Ficaram Nossos ancestrais Artesão Geniais Trouxeram arte e cultura E deixaram riquezas sem quais Cáfrica Misteriosa Brilhos, colares, pulseiras Imagens de cera Areja, mistura Que beleza Que beleza É a fantástica E nas baianas Enfeitadas a dançar Cantarelando uma cantiga sem parar Quem não tem balancantã Não vai ao fim Quem mexe com quem não pode Sai de mim Quem não tem balancantã Não vai ao fim Quem mexe com quem não pode Sai de mim Mais uma Mais uma pequena notável Da boa fama Cruzou fronteirais Mostrando para o mundo a sua arte A cultura brasileira Veste uma camisa de estrada E tocando pandeiro Saiu por aí Hoje A tradição balancantada Ai meu Deus do céu Nesta avenida colorida Dá um lindo show de visual Vendo o ovo Vendo prata Bijoteiria na minha Não é barata, vai nessa onda E olhou, vem nesse imbalo, iaia Eu tenho tudo se quiser comprar Um brasileiro, um portão, um chapeado legal Eu vendo tudo nesse carnaval Ô Bahia, os orixás que nos dêem muito axé Sai pra lá, uma olhada, tem o meu corpo encessado O uso fica de Guiné Ô Bahia, os orixás que nos dêem muito axé Dá pra lá, uma olhada, tem o meu corpo encessado O uso fica de Guiné Mas foram nossos ancestrais Arquês são geniais Trouxeram a arte e cultura Fecharam riquezas sem quais Da África misteriosa Prins, colares, pulseiras, imagens de cera Lá, uma olhada, tem o meu corpo encessado E beleza Eu falo pra você É fantástico Vou ver as baianas Enfeitada, vou dançar Toco chegando Cantarelando uma cantiga sem parar Quem não tem bala de dança Quem não tem bala de dança Não vai ao bovinho Quem mexe no rio não pode Sai de mim Quem não tem bala de dança Não vai ao bovinho Quem mexe no rio não pode Sai de mim Mais uma Mais uma pequena notável Tomou a fama Cruzou fronteiras Mostrando para o mundo a sua arte Divulgando, divulgando, divulgando A cultura brasileira Veste uma camisa listrada E tocando pandeiro Saiu por aí E hoje Hoje A tradição bala cantada Oh, meu Deus do céu Nesta avenida colorida Da luz do show e visual Vendo ovo Vendo ovo Vendo ovo Vendo ovo Vendo ovo Pijoteiria da minha Amor, meu presidente Vendo ovo 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 Dei muito a sério, sai pra lá, mal olhado Tem o meu corpo fechado, o quê? O uso fica digno, ô Bahia Ô Bahia, os baliçados que nos deem muito a sério Ô, dei muito a sério, sai pra lá, mal olhado Tem o meu corpo fechado, o quê? O uso fica digno, ô Bahia